Muito bom dia meu querido irmão e minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor venha restaurar a sua vida completamente. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos fazer uma oração muito forte para que o Senhor atenda o teu pedido de oração. Porque eu não sei amada qual é hoje o seu problema, mas eu estou aqui para aclamar a Deus por você e fazer o teu pedido de oração chegar até os ouvidos do Pai. Então já vai deixando aqui nos comentários o seu nome junto com o seu pedido de oração. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para abençoar mais vidas com a palavra de Deus. E escreva a nossa frase da vitória para profetizar a sua benção. Senhor, eu necessito de ti. Vem me ajudar, em nome de Jesus. Escreva e repita várias vezes durante todo o seu dia. Senhor, eu necessito de ti. Vem me ajudar, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 20 de março de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos hoje para te agradecer por nos ter sustentado até aqui e por nos dar nesta manhã uma nova chance de vida. Pai querido, nós clamamos pela tua misericórdia e pela tua graça na vida de todas as pessoas que me acompanham em oração e que estão sofrendo com os seus problemas e necessidades. Senhor, eu te peço agora que entre com a tua providência e o teu socorro sobre cada um e realiza o teu milagre, gente. Entra neste momento na sua casa e traga a solução para o seu problema. Tira tudo o que está atrapalhando a sua vida. Transforma o teu interior. Cura todas as tuas feridas. Remove essa mágoa e toda a tua angústia. Apaga a humilhação e a vergonha que já passou. Arranca esse medo de se entregar de novo e de tentar novamente. Busca os teus sonhos e conquistar os teus projetos. Desfaz todo o medo, incertezas e indecisões. E traga a vontade e a confiança no teu poder. Tira todos os laços de morte. Leve embora toda inveja. Afasta os inimigos que se fazem de amigos. Revela a mentira e a falsidade. Corta toda a calúnia e difamação. Quebra as correntes, Senhor, que tentam nos prender. Tira as amarras que colocaram para nos segurar. Afasta todo assalto, acidentes e balas perdidas. Queima com todo o trabalho de macumba, de bruxaria e magia das trevas. E extermina de uma vez por todas com toda a obra do maligno da nossa vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho agora clamar a ti. Por todos os pedidos de oração que foram feitos nesse canal. E por cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo. A tua palavra nos diz. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Pai querido, nós não queremos ficar ansiosos com os nossos fardos e dificuldades. Mas desejamos apresentar todos os nossos pedidos a ti. E descansar em tuas promessas para nós. Precisamos, meu Deus, orar e confiar que o Senhor é quem conduz os nossos passos. E quem dirige as nossas escolhas. Necessitamos, Senhor, da tua destra para sustentar os nossos pés. E impedir que eles se machuquem nas tripulações do caminho. Desejamos, meu Pai, em tudo o que fizermos, sermos orientados pela tua sabedoria. E guiados pelo teu santo Espírito. Pois vivemos pelas tuas verdades. E obedecemos aos teus mandamentos. Por isso, não permita, Senhor, que os inimigos nos destruam. E que zombem da nossa fé em ti. Mas fortalece-nos, meu Pai. E nos mostra a direção a seguir. Restaura a nossa família, meu Deus. E recupera os casamentos em crise. Cuida dos nossos filhos. E encaminha todos eles para bons caminhos. Acaba com todas as brigas e confusões no nosso lar. E traga o amor, o respeito e a harmonia. Cura as nossas feridas, Senhor. E leve embora toda a dor. Sará todas as enfermidades. Acaba com toda a doença. E restaura completamente o nosso corpo e a nossa alma. Traga vitória para este processo na justiça. Permita, Senhor, este pedido de aposentadoria seja liberado. Para que esta pessoa possa receber todo mês. Abastece a nossa casa, meu Pai. Com a tua provisão. E nos ajude a pagar as nossas contas e a quitar as nossas dívidas. Traga o sucesso, meu Pai, na nossa vida profissional e financeira. E prospera todas as áreas da nossa vida. Porque necessitamos de Ti, meu Deus. E porque o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, meu Deus. Para que entre na vida desta pessoa e realiza o desejo do Seu coração. Traga o Teu refrigério, Senhor, para aquele que não encontra uma saída. Ilumina os Teus passos e abençoa todos os Teus caminhos. Abre todas as portas que estão fechadas. Fortalece aquele que se encontra cansado. Traga alegria para o deprimido. Tira toda a angústia do Teu peito. Leva a solução para o Seu problema. E muda a Tua história. Transforma a Sua vida, meu Pai. Restaura os Seus projetos. Reconstrói os Seus sonhos. Renova as Suas forças. E tira do deserto esta pessoa que já não aguenta mais sofrer. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós rendemos toda a nossa vida a Ti e descansamos em Tuas promessas para nós. Ousa no Senhor conforme o Teu querer e faça tudo conforme a Tua vontade. Sabemos, meu Pai, que Tu és o nosso Rei, o nosso Consolador. Tu és o nosso advogado fiel, aquele que luta por todas as nossas causas. O Deus que vai na frente de todas as nossas batalhas e que nos concede a vitória tão desejada. Necessitamos de Ti, Senhor, e por isso nós entregamos a nossa vida e a vida de toda a nossa família em Tuas mãos. E confiamos que o Teu Espírito Santo vai derramar sobre nós a Tua maravilhosa chuva de infinitas bênçãos. E em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.